Quem entrou com pedido para não pagar a taxa de inscrição do Enem 2021 ou justificou a ausência no Enem 2020, já pode conferir se as solicitações foram aceitas. As consultas devem ser feitas na página do participante. As pessoas que tiveram as solicitações indeferidas, ou seja, negadas, poderão entrar com recurso no período de 14 a 18 de junho, também pelo site do participante.